A campanha nova do mês de março, a promoção, acima de R$ 99,00 a promoção de R$ 1,00, o brinde da indicação, a promoçãozinha da capa aí, o kitzinho por R$ 15,00, as promoções iniciais, tesoura no precinho bem legal, as primeiras páginas sempre vem umas promoções bem interessantes. As cores novas dos kits aí, bem legalzinho, um verdezinho bem delicado, os vermelhos, a linha preta, a linha preta, a linha preta, E tem novo Esse também é novo O amor em potes que voltou Aqui mais uns itens Novo Aqui mais uns itens Outros aqui também Bem legal Outros novos aqui Porta-papo higiênico O de toalha Novo também O suportezinho de colocar a vassoura Mais um aqui O varalzinho As toalhas Outras toalhas aqui Novidade A página também está bem recheada O banheiro novo A cortina nova Guardar os sapatos Outra toalha aqui nova As fronhas Novas estampas De cama de casal Tem essa nova A preta A vermelha Essa outra aqui O azul A renda azul voltou Toda na promoção A linha de cosméticos Novidade também Nota envelhecimento Tem a cera Para cutículas As máscaras A nova aqui A linha de criança Uma cor nova Do batom Que voltou Os livrinhos Infantil Da turma da Mônica Impression bem legal Novo 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 também aqui De fazer exercício Novo não Aliás Que voltou Tem vários itens Novo Novo A linha Shopping Mais A jarra nova A jarra nova Aqui Novo Novo também Os dois 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 A linha infantil de cama, umas estampas bem legais. E no finalzinho a contação das promoções. E no finalzinho a contação das promoções.